Quer concorrer a um televisor maravilhoso? A Bill está fazendo uma promoção para você incrível. É só você acessar o site e responder a pergunta. Isso é uma parceria no programa Piracicap. Abre para nós o computador. Viu? Abriu. Ah, é, exatamente. Você vai entrar agora nesse site aí. É só você digitar lá. Você digitou grupounidas.com.br grupounidas.com.br vai aparecer essa tela principal onde a Ana está mexendo aí. Aí você entra lá, tá bom? Clique e responde. Qual é o plano aí que tem diferenças incríveis para você? Você vai responder e estará concorrendo a um televisor. Vai ser sorteado aqui no programa Piracicaba Agora!